Rapaziada, sou Rogério Dias Ferreira, conhecido como MC Ruiz, tá ligado? Vocês devem me conhecer pelo som nicotina aí, feito no canal da 1kg, tá ligado? Tenho 20 anos, faço rap há 5 anos, e aí... Eu queria saber como que você quis entrar nesse mercado, como que você parou e pensou Pô, não, vou virar MC, como que você teve essa escolha? Pô, bro, foi um bagulho que eu vi num filme, tá ligado? Fiquei rico, morra, tentando um 50 cent, tipo, aquele bagulho, como? Inspirador, pegou a visão? E com a rapaziada ali, pra ver o Fifty tentando alguma coisa, uma condição melhor de vida Rimando ali no radinho, na base, tá ligado? Então, porra, gostei dessa parada aí, quero tentar Aí eu fui conhecendo a Batalha de Rap, no Lagoinha, não sei se você já ouviu falar Lagoinha em São Moçalo? Isso, isso, aí, batalha que rolava uns 4 anos atrás, aí fiz minha primeira batalha lá Porra, ganhou ou perdeu? Porra, foi uma bosta Uma bosta? E que nível de bosta, fala? Porra, mano, foi um nível de bem bosta mesmo, tá ligado? Foi um nível de bem bosta mesmo Foi com o BR Da 0,22? Isso, era de 0,22 Nossa! E você perdeu ou ganhou, mano? Porra, mano, pra mim, porra, incrível que eu pareça, eu perdi, tá ligado? Que constrangedor, mano Constrangedor, né? Fazer o quê? Marcon, aquele bagulho ali foi importante pra mim, tá ligado? Comecei a batalhar de verdade, comecei a pegar ritmo, batalhei no Catarina, batalhei até no tanque também Batalhei em algumas batalhas por aí, venci algumas paradinhas, mas nunca foi o meu foco freestyle não, tá entendendo? Queria seguir no rap mesmo, no hip hop Meu chapa, pode fazer uma pergunta Qual foi a primeira vez que você olhou e falou Não, mano, vou gravar um rap Qual foi a primeira experiência em estúdio e como foi? Primeira vez que eu decidi gravar um rap Na verdade não foi nenhuma decisão minha Foi uma decisão de uns amigos meus que me chamaram pro pitch Eles, pô, mano Já tava com a ideia de gravar um som, tá ligado? Mas pelo meu antigo grupo, Infração Aí esses meus amigos, pô, mano Pô, gostei do seu flow, gostei da sua letra Quero fazer um som contigo Foi o pessoal do DeFront, São Gonçalo também Pesquisa aí, rapaziada Primeiro estúdio foi na Caverna do Dragão Gravando um som chamado Dom do Flow, tá ligado? Tem esse som aí na internet até hoje Tu gravou a primeira música na Caverna E teu som mais estourado hoje é com o Pelé na 1kg Isso E aí, como que foi essa parceria? Como que chegou até lá? Como que foi esse trabalho? Como que foi essa experiência desse trabalho especificamente? Foi gravado em Araruama, se não me engano, no clipe Isso, isso, isso E quem quiser ver, pode ver no canal da 1kg Isso, nicotina Pô, então, brother Esse bagulho aí foi um bagulho muito natural, tá entendendo? A gente tava na Batalha do Tanque até A gente tava doidão, a gente tava bebendo Aí eu, pô, Pelézinho, vamos ver essa parada aqui Ele, pô, caramba, me amarrei nesse som aí Pá, qual foi, Rui? Vamos fazer esse bagulho junto aí Eu, pô, vamos fazer Aí ele, pô, tem uns moleque que tá começando a gravar aí Pá, o estúdio é maneiro pra caramba O estúdio é, pô, tem uma estrutura maneiro Eu, pô, quero conhecer esse estúdio aí Eu cheguei na 1kg, tinha cerca de 12 mil inscritos, tá entendendo? Tava começando Comecindo É, começando Então foi um negócio muito natural, tá entendendo? Aí cheguei lá, pô, todo mundo abraçou a ideia também Todo mundo curtiu o som Pá, os caras me abraçaram maneiro Aí, pô, nós gravamos o bagulho é o que hoje em dia O que você pode falar pra galera que tá vindo pra 2018 E além disso, qual vai ser o ruídio que eles vão ver em 2018 Qual a vertente que você vai mais abordar Porque hoje existe muita galera que tá vindo na vertente trap Tem muito boom bap Eu queria saber qual o perfil artístico do seu pra 2018 E os trabalhos que já estão confirmados E o que você pode falar Pô, Brás, 2018 é o ano, tá entendendo? É o ano da decisão aí, pô Ouvindo um segmento aí de trap solto, tá entendendo? Um bagulho que é ainda pouco Abordado no Brasil, né? Abordado no Brasil Tem uma vertente, tem várias vertentes gigantescas Que você pode se aprofundar aí no trap solto Tô vendo que um negócio aí diferenciado Bem diferente mesmo do que a rapaziada tá acostumada aqui no Brasil Tá entendendo? E como? Sequenciada de som, mano Um atrás do outro Próximo vai vir aí semana que vem, tá ligado? E como? Qual o nome do som? Três em três semanas Qual é o nome do som que vai sair? Qual o canal que vai sair? Pra onde for, no canal da Caverna do Dragão De quem é o beat? De quem é o clipe? O beat é do Gucci O clipe foi o próprio Luan Gordo mesmo que gravou, tá entendendo? Foi uma ideia referente a um clipe do Tidola Sing Clipe estilo Uma ideia simples e como? Pra abordar a mesma interpretação Posicionamento como artista Pai, esse bagulho que é necessário Mano, fala pra galera em suas redes sociais E uma mensagem pra galera pra se despedir e fechar esse quadro Então, bro, aí, ó Se vocês quiserem seguir lá Ruídio Oficial no Instagram, tá entendendo? Segue lá, como? Canal, como? É... Vai ser na Caverna do Dragão Página Ruídio Oficial também, tá entendendo? Facebook Rogério Ferreira E como, bro? Vocês podem esperar Porque o bagulho aí vai vir, como? Daquele jeitinho maneiro Qual foi então, rapaziada? O link da música pra onde for Vai tá aqui na descrição, tá ligado? O canal da Caverna aí, ó Assim que sair essa entrevista aqui Só dá uma clicadinha ali no link E você vai direto pra música Valeu, fé!